E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite Se não for pedir muito, você puder vir aqui na loja de item e apoiar um criador Minha tag é Coyotesp, você vai estar me ajudando bastante, beleza? Mais um aviso pra você, você que gosta de jogos e quer aprender a programar Aí na descrição do vídeo também, num comentário que eu vou fixar no topo Tem um link pra vocês entrarem e se vocês quiserem fazer o curso Você vai me ajudar com uma porcentagem comprando esse curso, beleza? Então hoje eu vim ajudar vocês a fazer os desafios aqui, que abriu ontem, amor e guerra Eu vou ajudar vocês a fazer todo esse desafio, vou entrar aqui Já liberou alguns desafios aqui, liberou ontem, acho que foi meio disso, não estou me enganado Mas eu vou comentar todos os desafios que eu já sei qual que é E vou mostrar pra vocês alguns que vocês podem ter dificuldade, eu vou mostrar como faz também, beleza? Então aqui você, pra ganhar esse skate aqui, você tem que procurar 5 desafios do amor Pode ver que aqui embaixo, ó, tem desafios de guerra e amor Então você vai ter que completar o do amor pra você poder ganhar esse primeiro skate aqui O segundo skate você vai ter que completar o de guerra, que é esse desafio aqui, ó, de estágio, beleza? O outro desafio aqui, não é desafio pra você ganhar essa picareta aqui Você vai ter que concluir esses 5 desafios amor e 5 desafio guerra Então você completando esses dois aqui, você já vai ganhar esse daqui, essa picareta bem show de bola aqui Que eu adoro, picareta dupla O outro desafio aqui é bem simples, é você jogar partidas de busca e destruir É só você entrar nesse modo aí que entrou novo, você jogar 5 partidas, você já vai ganhar esse spray aqui, ó Marca da máscara, achei show de bola também O primeiro desafio aqui com estágio de 1 a 3 de guerra é você instalar e eu desarmar uma bomba em partidas de busca e destruir Então você vai ter que armar e eu desarmar em duas partidas Eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem esse desafio aí, se alguém ainda não fez, é bem simples fazer Aí depois aqui, os outros estágios só vai aumentar o tanto de bomba que você vai ter que armar e desarmar Vou explicar pra vocês como instalar a bomba, ó, pode ver que tem A e B Se não fosse essa, é só você vir e seguir as flechas que você vai conseguir fazer esse desafio, beleza? Vamos seguir aqui, vamos ver se eu instalo a bomba pra vocês ou mostro pra vocês onde fica Pode ver que todo lugar vai ter marcação se você for que tem que instalar a bomba, ó Tem gente aqui, tem eu e mais outro cara vindo aqui Pode ver que já tem outra marcação na parede aqui que mostra onde fica o bomba, ó Vamos ver se eu instalo, o cara tá instalando primeiro, é só você vir e instalar, ó lá, já instalou Então é só você seguir as letras que você vai conseguir fazer esse desafio, beleza? É bem simples fazer, é só você instalar a bomba E agora eu vou mostrar pra você como você faz pra desarmar também, que é bem fácil de fazer Vou mostrar, é só você vir aqui, ó, tem as marcação A e B É só você vir nas marcações aqui e ficar esperando perto de um bombe aqui Algum oponente armar a bomba pra você desarmar Vamos ver se alguém vai armar aqui, ó Vou deixar esse cara armar aqui que depois eu vou matar ele, beleza? Ele tá armando aqui, ó Vou ver que ele armou aqui, ó Eu vou vir aqui Vim aqui, ó, e já aperto pra desarmar Então você fica esperando aqui, onde que tem esse lugar que arma a bomba Vai ter o A e B que você já vai dar conta de fazer esse desafio, ó Bem simples, ó, vê que eu já desarmei a bomba aqui e já contou pra fazer o desafio O desafio aqui do amor, ó Fica entre os 15 melhores em partidos de dupla ou esquadão com um amigo Então você jogando com um amigo, você ficando entre 15 melhores em dupla ou esquadão Você já vai ganhar esse SP aqui bem da hora aqui que eu achei show de bola, beleza? O outro desafio aqui também que já tá aberto, você compra e tem máquinas de venda em partidos de busca destruir Então as máquinas de venda, é só você entrar na partida, você já vai ver ela Você tem que catar o ouro ou a moeda lá, é só você vir e comprar qualquer item e já vai contar Eu já fiz o primeiro desafio, acho que era o primeiro desafio não O primeiro estágio já era 5, agora tem que ser 50 Então só vai aumentando aqui, tá? Não muda o desafio, só vai aumentar a quantidade de item que você vai ter que comprar, beleza? Então aqui já tem dois desafios que vai desbloquear agora, não sei se é 11 horas ou meio dia Mas todo dia vai desbloquear dois desafios até acabar eles Então eu vou comentar pra vocês esses desafios aqui que não estão aqui Que vai desbloquear daqui a pouco, que eu tô gravando um pouquinho antes Que você vai ganhar esse envelopamento aqui bem show de bola Esse desafio aqui vai ser do amor Então você vai ter que curar um amigo com uma bazuca de bandagem Você vai ter que fazer isso sem de vida Você vai ter que curar um amigo, pode ser qualquer partida Não precisa ser na mesma partida, é só você pegar uma bazuca e curar seu amigo Em partidas que você vai estar jogando Não precisa ser no modo que tem aí, porque não tem jeito de... Não sei se tem jeito de curar, eu acho que tem, porque tem bazuca lá Mas pode fazer nos dois modos, beleza? Nesse modo que entrou ou nos modos normais que tem aí no jogo Que você faz uma dupla e conta também pra fazer esse desafio Esse desafio aqui também vai ser de estágio, vai ser o desafio de guerra Você vai ter que eliminar oponentes em diferentes partidos de busca e destruir O primeiro estágio é você eliminar 5 oponentes Acho que depois do segundo estágio você vai ter que eliminar já 75 Então é só você ir eliminando e já vai contar pra esse desafio O primeiro estágio é pouquinho, é 5 O outro estágio já é 75, eu achei um pouco mais Esse desafio vai liberar daqui um dia Que vai ser amanhã pra você ganhar esse gesto Que você vai ter que reviver ou matar oponentes em uma única partida São 3 oponentes Você pode reviver 3 pessoas, 3 amigos Ou matar 3 pessoas em uma única partida Já conta pra fazer esse desafio que vai ser o do amor Esse outro desafio aqui vai ser de estágio, vai ser da guerra Você vai ter que ganhar ouro em partir de buscar e destruir Você vai ter que ganhar no primeiro estágio 2.500 ouro Eu vou mostrar pra vocês na partida como faz pra ganhar esse ouro Se alguém ainda não sabe, é bem fácil E depois o outro estágio, se eu não tô enganado, é 50 mil de ouro Então, moçada, pra vocês pegar ouro é bem fácil É só você vir aqui, ó, nessas pelinhas aqui, ó Apertar aí, já catei 50, pode ver, já contou Pra fazer o desafio Então o desafio do ouro você vai ter que, toda a partida que começa Você vem aqui e pega Aqui não é aqui, tá o jonesinho, é safado Mas na outra partida vai ter em algum lugar essa pelinha aqui É só você vir e pegar e já pode fazer o ouro Esse desafio aqui vai ser do amor Vai liberar num sábado, é você agradecer o motorista Então você vai ter que agradecer 7 vezes o motorista Pra quem não sabe agradecer, é só você ir em gesto Apertar assim que você estiver no ônibus, você já vai agradecer ele Você vai ganhar essa tela de carregamento que é o Visões do Amor Que eu achei show de bola dela também Esse outro desafio vai liberar também aqui no sábado Que é você ganhar essa tela de carregamento que vai ser de guerra Você comprar um item comum em máquinas de venda Em partidas de buscar e destruir Então você comprou um item comum lá Você já vai dar pra completar esse desafio Vai ser dois estágios, acho que os dois estágios você vai ter que comprar um item comum Pra você comprar item na máquina de venda Você vai ter que vir aqui e pegar o ouro Já pegar na minha frente Então você vem e pega o ouro, se sente o primeiro e vem na máquina comum Pode ver que essa máquina comum aqui já custa 100 Se você não conseguir pegar o ouro, pode ficar tranquilo Se você ganhar uma partida, você ganha ouro Ou pegando ali É só você vir e comprar um item numa máquina branca aqui Que você já faz esse desafio da máquina aí, beleza? O penúltimo desafio aqui pra você ganhar esse estandarte Que vai ser do amor É você causar danos ao oponente Você vai ter que causar mil de dano ao oponente Pode ser entre o modo normal Ou esse modo de buscar e destruir Que já vai contar pra fazer esse desafio também O último desafio aqui vai ser do guerra É você ganhar vida ou escudo Então você vai ter que ganhar 500 de vida ou escudo Em partidas de buscar e destruir Ou partidas normais De solo, dupla e esquadrão, beleza? Então esses daí são todos desafios Não tem desafio difícil Mas os desafios que tem um pouquinho de dificuldade Eu já trouxe aí pra você nesse vídeo aí Eu quero que vocês escrevam aí no comentário Se eu tô ajudando vocês com esses vídeos de desafio Pra trazer pra vocês fazer, beleza? E comente também qual item é que você gostou mais aí Que teve nesse desafio aqui E qual item você gostou menos, beleza? Então tomara que tenha ajudado vocês aí Eu vim trazer esse vídeo aí pra dar uma força pra vocês Se eu der uma força pra vocês E vocês puderem me apoiar na loja Que vocês ajudam muito eu e o canal a crescer, beleza? E um forte abraço e fica com Deus